Sou tricolor de coração Eu tenho amor ao tricolor Salve o querido pavilhão Das três cores que traduzem tradição A paz, a esperança e o vitor Unido e forte pelo esporte Eu sou é tricolor Vence o fulminense com o verde da esperança Pois quem espera sempre alcança Clube que orgulha o Brasil retumbante De glórias e vitórias mil Sou tricolor